É quem? Tá na vez de quem? Do Jabu, porra! Mas cadê o... Cadê, é? Cadê o boneco que tá agindo, que tá fazendo? Ele era ali, ele parou. Parou? A parada. Aonde? Eu não tô vendo. Meu Deus. Eu não sei, como que atira, como que joga? Caralho, sou eu? Eu não quero jogar, não, velho. É o trofé. Peraí. Eu não sei como que atira, não? Como é que... Como é que pula? É, parece que é espaço. E como é que escolhe a arma? Botão direito e mouse. Botão direito, pego um pedaço de pau. Aí, como é que mira? Acho que é o Enter. Enter bate e a WS. Caraca, ele não é que nem merda, velho. Cê não trope... É um trofé, tá cagado. Cadê agora? Tá na vez de quem? Agora sou eu. Meu amigo merece aí, comprou o jogo só pra jogar com a gente, velho. Vitor, cara, quanto menos você fala comigo, melhor, mano. Eu não tô bem, não, mano. Ó, cadê? Olha lá. Olha o tempo aí, hein? Olha a boca! Opa! Ei! Errou! Eu errei? Errei pra caralho, né? Quatro de dano. Toma! Quatro de dano. Tranquilo, eu tô maquecendo, pô. Ah, o Vitor é o azul. Como é que pula? Como é que pula? Espaço. Espaço. Eu não quero pular no espaço, não. Enter, enter. Cê tem que selecionar uma arma antes de pular. Merda. Para! Quem que falou que era o Enter, mano? Crisgo. Eu não falei não, foi? Ele promete se fuder, mano. Cadê ele? Já falou tempo, já. Já falou tempo. Já morreu, morreu. Morreu, 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 morreu. É bom, hein, mano? O cara é bom, hein? O cara é bom, hein? O cara é bom, o cara é bom. O que atira aqui, velho? É espaço? É espaço que atirou. Pelo menos que deu uma porrada lá comigo. Foi espaço. É... O que que é isso? Não sei. É, isso era um obstáculo, mano. O que? Ó. Ó, ó. E aí? Não, aí tá roubando, ó. É... Isso é ladrão. Vai que atira. Não, atira com espaço. Espaço. Que roubado, velho. Olha lá. Que isso? Que isso, que isso? Ei, deixa o meu mecânico, meu irmão. Acertou o jabutico ali, velho. Mano, mas aí você... Ele pousou, tá? Caralho, ele pousou ainda? É demais, velho. Fica a respeito. Você tá vendo os comandos aqui. É que é, velho. Vermelho. Jabu. É tu, Jabu, essa foto? Eu achei que era um meme, pô. Sim. Eu sou eu. Joga, Jabu! Calma aí. Ele vai fazer merda com esse caderno. 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 Olha lá. Caralho? Vai na onde, rapaz? Não vai. Olha lá. Roubou, roubou. Olha que formador. Caralho, velho. Vai lutear mesmo? Roubou e se fodeu. Não vai, velho. Como é que escolhe aqui um trem bem... O que que explode pra caralho aqui, velho? Oveio? Não vale virar uma raposa, não. Por quê? Eu sei lá como é que eu jogo a oveio. Vai, oveio! Vai ser apertado de novo. Aperta espaço que ela explode. Ei, rapaz. Olha aí, amor. Olha aí, ó. Olha lá. Ei, rapaz. Olha lá. Olha lá. Morreu pra caralho. Caralho. Caralho, velho. Caralho, velho. Os caras tão putos. Filha da puta, né, velho? Aí, amor. Você vai ter que colocar o Tomé nessa parzinha também. Ô, Jabu, tamo junto, hein, mano. Tamo junto aqui. Tava aqui embaixo de mim. Te ignorei totalmente, porque eu... Eu também. A gente é brother. Como é que eu escolhi essa arma aqui, ô... Mirei na... Mirei naqueles três, né? Rapaz, eu tô no... Espaço duas vezes pra escolher. Eu vou ali. Fire in the hole. Caralho. 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 Fazer o teste. De jogar a vida, galera. Ah, bom teste. Bom teste. Bom teste. Tá pouco tempo, velho, pra decidir alguma coisa. Pois é, o tempo é muito curto, velho. É, devia ser vencido. Pegou, jogou e já foi, né? Caralho. Não fiz uma jogada. Não fiz uma jogada. Você pode pular, entrar na água e sair do outro lado. Firma, firma o gordo. Firma o gordo. Ah, caralho. É, lembradíssimo, viu? Ih, ele vai cobrar, viu? Você matou. Eu sei que show tem na letra, viu? Eu sei que show tem na letra, viu? Ó. Manda Maomé pro mar. Larga de você puxa saco dele, velho. Maomé. Olha lá, né? Olha lá o cara ali pra matar. Ele tá chupando saco esse careca aí. Ele tá com medo de ser quicado na trilha do Lost Ark lá. Tá farmando. É. Tá farmando, Zampus. Calma. Olha lá o saco do caralho. Olha lá, velho. Mata o Maomé lá, ué. Vito animal. Como é que pula? É enter. Não vai no Vito animal, não. Como é que entra no avião aqui? O Criago, olha. Como é que rua? W. Hã? É cabono. Acabou. 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 Bom uso, né? Ele ganhou. Você não viu no botão. Opa. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Mais cedo, cara. Pareceu que você tava lambida gostosa de Warming. Olha o Maomé ali, na ponta do precipício. Na ponta do precipício, ali. Mata o Maomé, velho. Mas ele matou o Maomé. Mata embaixo. Atira embaixo. Atira embaixo. No cu dele. No cu dele. Que foda que me fez gastar? Ai, meu pai. Não é possível, não. Ai. Vito. Vamos conversar, mano. Vito, não. Vito, bate no Ibura, velho. Bate no Ibura. Não, vai lá no Tomé. O cara é jogador demais, velho. Vito, caga no cara. Você não dá conta de fazer essa jogada, não, Vito. Nem tenta. Fala, hurry. Vito, olha o tempo. Vila, mira direitinho. Olha isso, Vito. Agora você vai morrer os dois aí. Esse aí a natureza cuida. Pelo amor de Deus, cara. Isso é um inútil, velho. Caralho, o cara me dropa. Olha lá o cara sabe voar, velho. De licóptero. Olha ali. Ele vai fazer o quê? Vai lá lutear. Olha lá. Olha lá, olha. Olha ali. Olha lá. Olha. 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 Porra. Agora vai pousar um helicóptero em cima do outro. Deu certo, tá bom. Vem fudendo, mano. Olha o tempo, olha o tempo, Jabu. Olha o tempo. Olha lá. Olha lá. Você vai... Morreu, 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 morreu. Aí morreu. Aí morreu, aí morreu. Otário. Otário, seu otário. Desespero, velho. Caralho, velho. É um pior que o outro, mano. Tem pra ver ele clicando, velho. Saci manual, Zampo. Dá pra fuder o helicóptero dos caras ali. Que fuder você. Como é que fode helicóptero? Olha aqui. Tem gente aqui dentro, velho. Sou eu, hein, mano. Tem gente aqui dentro aqui, meu irmão. Dá um tiro de paz. Aí, Zampo. Aí, ó. Olha o tanto de ladrão aqui dentro, aqui, ó. Eu não fiz nada pra você até agora, Zampo. Sai daqui. Sai daqui. Pula, Zampo. Pula aí, rapaz. Tá aqui, ó. Espeira de campo aqui. Sai daqui de dentro. Mas como é? O negócio é pessoal contigo aí, viu? Eu vi, porra. Tudo que vai, volta, viu? Olha Jesus aí. Na sua frente. É? É. Você já me viu mexendo com Jesus, rapaz? Eu tenho medo. Isso. Ele que fez isso com o seu jogo. Não se esqueça, tá? Ele tá quietinho ali dentro. Ele vai ganhar um jogo com esse Jesus. Mas pensa direitinho. Abo! 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 O meu psicológico, velho. Filho da puta, mano. Que coisinho! Esse daí não precisa nem ir. Ele fez ele, cara. Ele faz sozinho se matar com esse boneco, né, velho? Ele vai. Ele vai se matar. Ele vai se matar. Vai lá fazer amizade. Vai lá. Ele vai pro garantido. Talvez... Talvez ainda é. Vai lá fazer amizade. vai 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 no barril vai morrer vai morrer é igual o tom que o cara usa um negócio é um helicóptero aí opa vai cair 3 2 parece eu mijando de manhã caralho tortão o vitor tá ganhando tá é É, porque você fica ajudando ele, você fica ajudando ele, o Jabu já é do time dele. Era pro Jabu ter matado aquele boneco lá naquela hora, ele se recusou a matar o boneco, que era o Vieto. Olha lá. Quer pegar? Rapaz, eu acho que o Jabu tá com o caso aí, né? Não, o Zafas matou o Jabuceta ali. O Jabuceta era o menor. Pronto, tá tranquilo agora. Eu tenho nada a ver com esse negócio não o jogo, vai se fuder. Como é que, cadê? Ó, cinco, quatro. Pera aí, oi. Dois. Vamos, dá um tiro de bazuca lá pra cima lá, oi. Tomara que acertem aqui os helicópteros lá, ó. Pegou. Pegou mesmo. E acertou, né, véi? Caralho. Nossa, que brocha, velho. Onde é que era pra isso? Era pra ir lá no helicóptero, filho. Que porra. E agora? Como é que foi? É. Malmé. Malmé foi ao mar. Beleza. Malmé, tô tranquilo, tô tranquilo. Foi ao mar. Se a montanha não vai até Malmé? Uhum. Malmé vai ao mar. Exato. Tá tirando os helicópteros! Ah! Caralho, véi. Eu sempre confio na cabeça. O cara precisava só ficar no cutuco da pedra ali, ó. Pra não ter que fazer isso. Mas parece que come cocô. Tô pensei numa jogada aqui e não foi. Vai Zanfa, mostra pra ele. Caralho. Vou meter um baleado aqui nessa porra. Não, 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 não. Sim. Ah, não, não sou eu. E olha lá, mais item, ó. Se foi ouvido o animal no próximo, eu vou fazer um ataque diferenciado aqui. Que? Isso, guiado. Ó. Calvou, rei. Vai cagar no teto. Vai explodiar. Vai explodiar. Vai explodiar. Calmou, calmou. Vai. Vai explodiar. Vai lá, explodiu. Olha lá, explodiu. Olha o trem, olha. Opa. E tem bastante. Vai explodiar o outro. Vai, vai sim. Vai não. Vai. Vai, vai. Nossa senhora da aparecida. Olha o tanto de gente que é pirâmide, velho. Que isso, velho. Deixa que ele vai acertar, mano. Ele não tem. Ele vai bater e não vai voltar nele mesmo. Cinco segundos. Dengling. 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 Dorley. 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 Dor... Que nervoso, pô. Muito comando aqui nessa porra. É literalmente dois comandos, cara. Cara, mal foda, pô. É que o cara bota pra um lado e ele faz um negócio. Bota e essa porra. Hummm. E vai carneirar vocês. A ovelha não entra aí. Vai carneirar. Carneirou. Carneirou. Carne... Hummm. Calmou. Ó. Hummm. Ó. É agora. É agora. É agora. Ó. É agora. É agora. É agora. Matou. E Jesus... E Jesus... Jesus tá bem. Jesus saiu intocado, velho. Era pra ir pro Jesus, mas eu não quis não, velho. Jabu. Jesus tem um plano pra você, meu amigo. Aham. Venha comigo. Aham. É literalmente um pastor, né, velho? A ovelha não quer... Quer mesmo, velho. É verdade. Olha aí. Ih, tem, é? Tem um debuff natural. Ah, um plano bom. É. Você tinha um plano, mas o tempo passou e você não fez nada. O que que tá jogando agora, velho? O que que tá jogando agora, velho? O que que tá jogando agora, velho? Ué, era a minha vez? Qual que é aquele míssel que vocês atirou ali, velho? Eu sempre perco essa porra. Tem uma parede. Uma merda. Uma merda feita. Caralho! 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 Você isolou o míssel tragueado, mano. É só pra dar um cutuque, ele vai sozinho, louco. Ah, é? Mas eu fiquei com medo dele cair no chão. Tô encontrando um monte de... Imbura popo ali, pô. Imbura popo! É? Rapaz, o Imbura popo tá quietinho, pô. O que que tá fazendo? Atira! Tá tudo bem. Eu achei que ele ia kickar pra todo lado, mano. O bicho é feito do quê? De tungstênio. Já viu o peso do Imbura, rapaz? Não sabe o que é tungstênio, velho. Porra! Esse é o metal mais pesado. E é? Do planeta. Cara, e ninguém mexe nos bichos do Vito, velho. É. Ninguém foca ele, velho. O Vito, ele tá bem posicionado, cara. Tudo bem, que a natureza cuida, mas... O que que é isso que o Vito tá fazendo, gente? Ah, aí meteu, luco. Virou cobrado. Construtor. PVE do caralho. Oh, Fortnite. Olha lá, velho. O cara é PVE, velho. Que otário. Eu quero ver pra ele sair daí depois. Tem pressa, não. Tá tranquilo. Tem pressa, não. A água não vai subir, não, povo. Deixa o Jubileu ali, relaxado. Vem lá. Cuidado com esse helicóptero. Ele tá prestes a caírem. Olha o satanás embaixo desse aí, ó. Satanás. Cola nele, mano. Repenta. Morre, satanás! Aaaaaah... Vai explodir? Vai explodir, vai explodir!! Vai, não, vai não. Tá tudo bem. Ah, tá tudo bem. Tudo bem? Tá tudo bem. Eu acho que você vai morrer, na verdade. Não tá tudo bem, não. Jabu, presta atenção. Vou ser agora. Jabu, meu parceiro! Jogador... Que isso, vai atravessar a pirâmide inteira pra cagar no Crioss. O Tomé tá do lado dele, ele foi mirar em mim, né, velho? Mano, mas ó, é muito mais sexy destruir um helicóptero do que um helicóptero. Tá perigoso, né, velho? Um helicóptero virou sucato. Chris, me desculpa, cara, não tem nada a ver com essa porra aí, você tá ligado, né, velho? Não tem só aquele cutuquinho? Não, mas eu não vou nem descer ali embaixo, não. É ele que me abaixa com esses pernos. Sai! Vou! Nossa, seria muito bom se ele tivesse um de dano e se derrubasse com a explosão. E essa água não sobe não, é, Vitor? Não subindo, não tá subindo. É, eu não sei configurar, não é que alguém configura direitinho. Que aliança! Olha lá o Tomé. Não é que não sobe, é que alguém? Puta que pariu! Meu Deus, o cara tá se matando, velho. Puta que limpa. Tomé é o inimigo dele mesmo, né? Caralho, o homem é lobo do homem, como diria o americano. Thomas Hobbes. Olha o Vitor. Vitor, 5 segundos. Falta 5 segundos, Vitor. Falta 5 segundos. Você não tem capacidade para fazer o que você quer, cara. Já foi. Acabou. Otário. Seu otário. Não abraça não. Eu tô tranquilo. Tô tranquilo. O que ele vai fazer a tática do avestruzo, mano? Ele vai se enfiar no buraco e ninguém vai chegar nele. Jesus tá ali, meu amigo. Só na tumba. Tumbalacatumba, tumbatá. Dá pra matar aquele cara ali, viu, Cris? Bem jogado, você mata. Bem jogado, você mata. Olha o chão ali. Olha o chão ali. Que isso? Roubou, roubou, roubou. 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 Que isso? Roubou pra caralho. Ih, Jabu. Jura? Ih, ele tem um aleluia. Olha a aleluia. Olha a aleluia. Dentro da pirâmide do faraó. Olha a aleluia. Olha, ele se matou com aleluia. Ele se matou com essa merda. Vai matar Jubileu, velho. Olha Jubileu, morreu. Caralho. Caralho. Fala dele. Olha os zafas, ó. Caralho. Como é que... Como é que dá um murro? Só quero dar um murro nele. É o Shoryuk ali. Ah, fodas. Morra. Tem que bater em mim mesmo? Ô, Crisbo. Ô, Jabu. Eu tô quieto aqui, rapaz. Eu fui voando. Ih, ó. Olha lá. Ô, tempo! Olha o tempo! Atira! Pegou em mim. Caralho, velho. Pegou em mim. Você viu que foi sem querer? Não. Tá declarado na guerra. Tá declarado na guerra. Ó, otário. Olha lá. Agora o satanás tá aí, ó. Soltinho. Rapaz, crente deus pai. Ele tava escutando. O satanás vai entrar. Eita porra. Vitor. Claro que o satanás entra agora. Ei. Aí, viu? O troco vem. Ele não acerta. O troco vem. Ele não consegue. Olha o tempo, Vitor. Olha o... Meu Deus. Tem um barril ali, velho. O que ele quer fazer ali, mano? Nossa. Meu Deus, pegou. É um deus antigo. Quase o que ele fez. Nossa. Quase pegou. Foi quase. Foi quase. Pô, só tem um. Vou guardar pra... Guardar pra amanhã. Satanás é o protegido. Mano. Ia ser lindo, né? Eu tenho... Eu tenho a Lilluia também? Tem. É a amarelinha. Uai. É a amarelinha. Será que eu sou bom de jogar ela aqui? É, é. Aí, ó. Ó. No... Enfim hipocondria, né? Os caras vão nos encontrar. Go away. E agora é bom, porque ele ficou no... Ali, ó. Não tem como errar mais, mano. Tá num sorococô. Virou ali agora. A melhor história é que o Vitor não consegue sair, né? Dessa situação. Não, beleza. Já diga ali. É tranquilo. Ih, banana? A banana? Que isso, velho? Jogou. Cadê tu, velho? Nossa. Ó, banana! Ó, banana! Caralho! Caralho, velho. Que destruição, velho. Que isso, velho? Matou pra um fogunho, velho. Tava fullzão. Beleza, é guerra. É guerra. É guerra. Tá mirando em mim pra caralho, velho. Já matou dois bichos do meu. É um comando, Vitor. Dois batão, vai. O tempo é... Vai me... Vai me... Vitor. 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 Que banano? Vai gostar do banano, velho. Vai matar o satanã, velho. Vai matar o satanã? Vai dar um show que me deu, Jabá. Eu espero. Bananou. Bananou. Bananou! Nossa, bananou pra caralho, velho. O Victor tava em primeiro, mano. Olha lá, cara. De repente... É só tirar Jesus da play. Opa. Ih, Jabu. Jabu. Jesus tá ali embaixo. É só matar e você caga com ele. Você caga na cabeça. Ele tá na sua mira. Reto. Caga na cabeça dele. Ele vai fazer o mais difícil. Ele vai fazer o mais difícil. Ai, mesmo? Meu Deus. Um explodir! Nossa, pulou, velho. Caralho, quem é esse cara? O cara tá pegando os itens com a ovelha. Que? Roubou pra caralho. Roubou pra caralho. Eu não sabia que ela coletava itens. Não, Rauleta. Não, Rauleta. Roubou pra caralho, velho. Não, caralho. Rasta. Acabou essa brincadeira aí do caralho. Ah, essa? Vai ficar aí em cima fazendo essas merendias suas? Oi, não. Não chega. Vai ficar aí fazendo merendias sair cagando na minha cabeça? Ai, se você tivesse caído num buraco, dá até naquilo. Tranquilo. Quanto tempo já foi, mano? Tem um próximo aqui, saci manual. Deixa ele. Tá preocupado com o tempo porque merece. Olha lá, hein. É, Jesus tem poucas opções. Olha lá, hein. Vai mexer? Jesus vai levar o diabo, viu? É só isso. Só taca isso e aceita. Taca a banana que faz mais regada. Vai voltar em você. Meu Deus. Mano, olha que otário. Deu certo. Ainda deu, salvou ele. Mano, ia ser bom demais essas três boas da cabeça dele. Meu Deus, amor. É três. Não, não. Aí vai meter. Essa é guerra. É guerra. É guerra. É guerra. Mano, vai pegar nesse barril. É guerra pra caralho. É o que tem. Aham. Deixa, Zanfair. É guerra, né, mano? Ali em cima. Só vai. Só vai. 100% de HP. Atira. Atira. Quer jogar pra ele, Vitor? Atira. É o controle lá, pô. Jabu, só como eu falei, Jabu. Tem que mirar. Só tem que mirar. Jabu, Jesus tá protegido, Jabu. Sangue de Cristo tem poder, meu amigo. Filha da puta. Ele errou tudo, Steve. Não, o Krapita é muito lado right, tá? Verdade. O Krapita é muito ruim, velho. Caralho, o que eu vou fazer aqui agora, velho? Eu não sei com esse cara. Eu nem consigo te ver, mano. Tantana, acabe com ele. Olha o Jesus ali, pô. Como é que... Hã? Tantana. Vou ficar quieto aqui. Vou ficar aqui. Isso antes que eu morra. Eu tenho vinho de vida, velho. Ih. E agora? E agora? Olha ele. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Errou pra caralho. Meu Deus do céu. Errou. Mirou pra onde? Olha lá. É protegido, mano. Não é possível. Jesus é protegido, pô. Nossa, é ganhada divina, não. Jesus é jogador! Que isso, mano? O Vitor consegue ser horroroso, velho. Cara, eu apertei o putão. Ele foi direto, velho. Ele não quis segurar o negócio. Ele não quis segurar. O seu jogo deve estar bugado. Eu seguro, putão. Ele não foi? Ele achou que era um filme. Eu segurei, não foi? Eu tô me acostumando, pô. Vou até ter a do controle aqui. Joga-me de carro, pô. Vamos, wheel that barrel! Dei, onde você vai com essa mira? É dois. É aí, é aí. É aí. É dois, é? Você jogou um monte. Você jogou um monte aqui. O cara tá ali. Você é caverna do caralho. Atira. Atira. Vai explodir, vai explodir. Cuidado. Ding, 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 ding. Uuuh, a arma tá viva, porra. Ah, mas ele ia cair ali no negócio de menina. Canta gira. Caralho, o que eu vou fazer aqui, velho? Eu não tenho armas. O que que eu... Tem um jetpack, um jetpack usando. Não, eu vou usar meu jetpack pra sair daqui, por quê? Como é que eu aumento esse trem aqui? Ah, você não vai com esse trem que nem fica, né? Como é que eu coloco esse trem? Vira o arco, vira o arco. Como é que vira? O cara vai fazer uma casa de metal pra ele, jura? Foda-se, eu não sei virar o bagulho. Botei de jeito aí. Verdade. Ih, o que que é isso? Demorou, mas chegou, né? O que que é isso? Por que que tava pitando? O que que aconteceu? Tem dois caras do Jabu ali, hein? Não. Jesus. Mata Jesus. A bagana do Jabu ali. Nossa, perfeito. Que perfeito. Olha, ele engaçou ele, velho. Não é Jesus, não. É Juanandarte. Olha meus 80 conto aí, mano. Beleza. Não, tem que valer meus 80 conto, né? Pera, mano. Tem mais nada pra fazer aqui. Socorro. É. É igual eu. Como é que vira o bagulho, Cris? Como é que vira? Você pode estar de sacanagem comigo. Olha lá. Como é que vira? Como é que vira isso aí, Cris? No meu caso foi o R1. Mas quem tava com o mouse? É, no teclado. No teclado eu não sei, né? Não é? Não é no scroll do mouse, talvez? Olha, mira o canhão lá e atira. Jabu, olha lá. Mira pro outro lado e atira. Não, mas mira direito. Ele é muito ruim, né, velho? Ele consegue, né? Não é possível não, Jabu. Ele é prejudicado. Ele é prejudicado. Ele é fraquinho. Não é possível não, velho. Ele é fraquinho. Ele é fraquinho. Tem drop shots aí, tem drop shots. Como é que usava aquele bagulho aqui? Era... Hã? Não, tinha um trem que era uma... Caralho, 15 segundos é muito pouco tempo. Você tem que ser... Não era aqui, esse trem aqui. Só um trem. Não, não! Oh! Oh! Mais um pouquinho. Girou. Vai! Para! Tô aprendendo devagarzinho, velho. Vai, Tomé. Tá com um banano nele, velho. Tá com um banano. O objetivo foi concluído, Tomé. Não! Não! Passou direto. Hum! Passou direto pro seu outro, né, velho? Não machucou ele, não? Nem que se escuro. Nossa, 22! Nossa, o Evangelho é um pancamuto. Que isso? Você sabe como... Que que é isso? Pegou o que aí? Roubou, né? Como que sai isso aqui, velho? Que que... Boa! Isso aí, isso aí, isso aí. Aham! Opa! Tranquilo! Parece eu jogando, velho! Tranquilo! Nós tamo aqui, viu? Foi mal, foi mal. Acontece, acontece. Como é que acontece, cara? Me diga pra você ir pra te malar nada não, né? Eu... Vai ter roteado. Olha, tô aqui na... Você tentou pular com o espaço, foi? Como quiser ali. Opa! Opa! Fabiart, né? É daí, é mirar lá em cima, ô Jabu, e meter bala, né? Foi! Tá assim que acontece, hein? No final do jogo, todo mundo fica doido. Que que é isso, velho? Tá todo mundo se matando nessa merda! É só ficar parado, velho! O que que tá rolando, velho? Eu sei lá! Eu perdi o later, velho! Como que liga esse jetpack? Tem um tiro aqui, assim, ó... Como que liga o jetpack, velho? Espaço? Me fudei, velho! Tralhozão, velho! Você conseguiu cavar até lá em cima. Jabu, você vai jogar ali, você vai matar o Freater, velho! Eu vou morrer! Não, mas dá pra descer, derrubar o show ali. Ah, você avisou. Agora ele vai lá pra trás, porra. Não, eu tô falando que você vai matar o Freater, porra. Vai ser o seu turno antes do dele. Não, não, eu vou me salvar. Depois eu mato ele. Não, não dá tempo não, Tomé. De você fazer nada que você quer. Não vai salvar não, Jabu. Não dá tempo não, Jabu. Não dá tempo, olha. Caralho! A Gameplay! Jabu, eu tô vendo essa parada aí. Eu vou fudir daqui. Vamos ver, vamos ver. É o ponto desse tanto que ele vai ter fim nesse round. O que ele tá fazendo? Não, ele vai pro safe do safe. Caralho! Não, aí roubou! Não, não, não. Aí roubou! Aí você roubou! Vai, derruba ele, Tomé! Derruba ele, Tomé! Que ele... Eu só... Eu roubei o quê? Que bicho otário, né? Que bicho otário, o quê? Caralho! Sou eu? Pera aí! É! Eu quero corda mesmo! Vai, Zanfa! Vai, Zanfa! Pera aí, Zanfa! Vai, 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 Zanfa! Então, isso! Solta! Isso! Enter! Vai, bomba! Morreu! Oi! Vai! Que pare, Zanfa! Que merda foi essa! Ô, comerciário! É muita pressão, véi! Que isso, Tomé? Que que é isso aí? Que viagem é essa, hein, véi? Tá usando droga, né? Você não viu ele não? Você não viu? Ah, eu dei um... Jogou uma borboleta no caminho! É um guiado aí, viu, Jabu! Ali não merece, ó! Pra arrombar ele, ó! Não tenho guiado, não! Vou tentar isso aqui, ó! O quê?! Ô! Nó! Olha que cuzão, véi! Não! Não! Errou, errou, errou! Errou pra caralho, errou pra caralho! Agora eu vou cagar na sua cara! Você vai morrer! Não vou morrer porra nenhuma! Você sai daí, você vai morrer! Não vai morrer! Olha aqui, olha aqui! Cadê você? Tô aqui! Fica sapo! Vai! Aqui assim, ó! Não vai chegar! Pega, pega! Pega! Uh! 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 Quase, hein! Eu acho que você é um tropeiro! Eu acho que você é um tropeiro na dor! Peguei! Vai! Vai pra cima! Vai pra cima! Vai pra cima! Bandeirantes! É! Foi difícil! Foi difícil! Foi difícil! Acabou! Você morreu, viu? Morreu? Não tem nada aqui pra jogar lá! Só um tropeiro já foi já! Só um tropeiro morreu? Dá aí mesmo! Dá aí mesmo! Tem isso aqui, ó! Tem isso aqui, ó! Que porra é essa? Não sei! Quase! Que que é isso? Ué! É fogo, mano! É fogo, ué! Caralho! Fogo, ué! Mano! E agora é eu? É! Mas é boa! Como é que eu uso esse teleporte, véi? Clica nele! Clica onde você quer ir! Aqui? Ah! Aqui assim, ó! É! Nem fodendo, ué! Puta, que joguinho de puta! Não é possível que ele... Ah, ele achou lá, velho! Não é possível, não! Caralho! Ele gritou o jogo! Ele entrou no Mesh! É o jogador de Ark, né, véi! Ele... Porra! Cadê? 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 Ele falou que ele deu Mesh! Olha! Pegou! Pegou o Kitut ali! Ele pegou o Kitut, mas morreu! Morreu! Isso aí morreu! Morri? Isso aí morreu! Morri não, pô! Morreu, morreu! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! E agora? Você vai ter que mostrar que você é o melhor de todos! Aham! Você vai ter que teleportar lá onde está o Jabu para explodir ele junto! Mas se eles teleportaram, ele vai perder a jogada, viado! Eles estão! Mas vai explodir ele junto! Cadê? Cadê esse trem aí que ele fez ali? É esse trem aqui? Massarino? É, o Massarico! Massarino? É... Tem que segurar! Caralho! Tem que segurar certo, velho! Então tá! Normal, Guilherme! Mano, nem fuderam que eu chego ali, velho! Se vira aí, Tomé! Vai, Xelmi! O balão de Zanfa estava lá! Aí a briga do Jabu e do... e do Zanfa, velho! A não ser que você tente derrubar ali o ambiente dos caras, velho! Por que você não dá o TP lá onde os Zanfa? O Zanfa ficou? Isso! Chegou a tempo! Não deu tempo! Ai, minha minhoquinha! E agora? Ele lá vai, ele? Lá vai, ó! Lá vai, lá vai! Ó! Que putaria! Tomé! Tomé! Hã? Como você não vai conseguir ganhar, Tomé? Fode o Jabu! Eu! Cê vai ter que ser o herói, Tomé! Cê vai ter que ser o herói! Ou você salva a gameplay ou você não salva! Só que cê vai ter que escolher alguém! Pra morrer! Cê vai ter que escolher alguém! Tá mais fácil lá no Zanfa, lá, ó! É! Tá mais fácil no Zanfa! Vai, vai, vai! Vai, Tatu! Vai, Tatu! Tô! Tô! Ô, Victor! Lembra de tirar esse Zanfa aí pra próxima partida, viu? Não, já tô ligado já! Tira, tira o teleporte, tira... Não! Tira o teleporte, pô! Não! Tira o teleporte! Tem que ser a galera morrendo do jeito certo! Aí a gente podia fazer... Aí a gente podia fazer uma sobe com o quê? Só com granada e... Cara, vamos ver aqui, Victor! Míssel! Ah, mas aí ele vai tirar a banana? E aleluia! Não, tem que deixar o máximo de coisa possível pro Victor errar, tá ligado? Não! Mas por que eu que eu me fudei? Porque provavelmente o que acontece! Estou fudindo na minha mão, irmão! Ah, nunca! O que ficou pequeno agora, tá? Não quer ali, véi! Só pra saber! Tá não, tá não, tá não! Não interessa! Não interessa! Não interessa! Para que eu tô num lugar errado! Se eu fosse pra lá, ele tinha certo! Cava pra cá, covarde! Covarde! Que? Vamos se encontrar no meio do túnel, ver quem é o maior mesher dessa porra! Beleza, Bilu! É possível que ninguém tem nada pra jogar aí não, porra! O meu problema é que eu acho que eu não vou dar conta de cavar mais, né, véi! Muito mais aqui, ó! A gente não vai se encontrar não, senhor! Tem que decidir o vencedor, porque não tem como, véi! Eu sei, Luanter! Gerência! Dá pra você derrubar ele! Não dá não! Não dá não! Eu acho que o Jabu tem que ser o primeiro a ser eliminado! Filho, sou saci manual solado, né? Pelo jeito! Pelo jeito! Pelo jeito! Pelo jeito! Pelo jeito! Quem venceu aí! Eu não tenho maçarico, não! É pau ímpar pelo Jabu e o Zanfa, véi! Não! O jogo vai decidir, porra! Vai botar a cara! Cê vai botar a cara! Botou a cara! Botou a cara pra caralho! Caralho, dá pra jogar um carneiro ali, eu mereço! Carneirinho! O Zanfa tem carneiro também, não? O Zanfa não consegue chegar até aqui nem fodendo! Consegue! Vou cagar na sua cara! Consegue? Caralho, calma! Os caras não vão meter! Já bastou o Rio de Janeiro? Eles onde usam e tentavam chegar no outro? Lógico! Vou resolver isso aqui, Jabu! Pode ficar tranquilo! Vou resolver! Alguém encontrou o diamante? Alguém vai... Eu e o Merenço vai... Alguém vai morrer aqui no meio dessa merda aqui! Tem alguma coisa? Tem bananas! Vou tacar! Ou eu morro! Ou o Merenço morre! Ou morre todo mundo aqui dentro dessa buraca! Não faz isso, Zanfa! Olha aí! Olha a merda! Negley! 2 de vida, velho! Caralho! O seu erro foi me deixar vivo, Zanfa! Mas eu tenho que resolver! Mas você vai fazer o que? Fala a boca! Ele vai morrer! Olha o... Olha o... Toma, só mais 15 segundos! Vai tomar... Olha o maçarinho, Nu! Olha o maçarinho, Nu! Olha o maçarinho, Nu! Olha o maçarinho! Jabu, eu tentei, Jabu. Cara, se teleporta lá no meio, se teleporta lá no meio, Jabu. Não tenho mais. Faz essa pra nós, povo. Não tenho mais. Faz, eu só vou pegar a 12. Por que que eu to no rodrão? É só eu pegar a 12, Zampa. 12? Ei! Da pancada ele vai explodir você! Não! Vocês querem jogar pra ele? É o fim! Olha lá, olha lá! O Dejando do Jogo se mata, vei. Azeve amarela, é foda. Morreu os dois? Morreu, certeza! Mas pera aí, você deu a vitória pro Jabu, tá certo? É, mas senão não vai ficar aqui 300 horas nessa porra aqui cavando buraco, porra. Maldito congolês, filho da puta, velho. O importante era o Victor não ganhar, porque ele me fez gastar 80 da conta. Não, isso aí eu já ganhei, já, meu amigo. Filha da puta do caralho, velho. Ô, Victor, faz o bagulho certo aí, velho. Tira isso. Eu vou fazer, eu nunca ganhei essa porra, não. Caralho, velho. Olha lá, o Hulk mais deu dano, ó. Tá vendo? Olha lá. Caralho. Ó, bote aí, só. Não, 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 não é possível que o Victor deu 56 de dano na partida inteira, velho. Calma, calma, tira aí. Mano, ele deu 56 de dano, velho. Cadê o... Quem deu 56 de dano? Você, Victor. Você deu 56 de dano, velho. Você foi bem lixo, mano. Todo mundo deu 500, 300, 700, você deu 56. Caralho, o cara consegue ser o... Ô, Algodaira. No Worms, velho. Você tá com branca. Obrigado.